E vamos lá, pessoal, falar um pouquinho de convolução, né? Que são as operações de vizinhança, né? Então, eu imagino que vocês já devam ter visto a aula sobre o que seria convolução, certo? E essa parte seria a aplicação prática de como aplicar a convolução. Vamos lá. A convolução, pessoal, é a ideia principal que está por detrás dos filtros, certo? Então, nós vamos ter vários tipos de filtros, né? Por exemplo, o filtro da média, que é um filtro de suavização, né? Um filtro que serve para borrar a imagem, certo? Ele é também chamado como filtro passa baixa, porque ele passa baixas frequências. Temos também filtros, passa alta, como é o caso do Sobel, que são filtros de detecção de borda, que nós já vimos na aula passada. Então, todos eles partem da ideia da convolução. E o que seria a convolução? Imagina que tu tenha a imagem, ó, deixa eu dar um zoom aqui. Imagina que tu tenha a imagem com vários pixels, certo? E tu estabelece um kernel. Esse kernel também é chamado de máscara. E é comum utilizar os kernels de máscaras ímpares. Por exemplo, um kernel 3x3, que é 3, nem 3 colunas. Um 5x5. Por quê? Porque quando tu utiliza kernels de máscara ímpares, tu tem um chamado pixel central aqui no kernel. E a ideia aqui, por exemplo, imagina que esse pixel central, ele tá aqui no primeiro pixel na imagem. Tu vai fazer uma varredura da esquerda para a direita e de cima para baixo. Tu vai passar essa máscara aqui, depois tu vai passar essa máscara aqui nessa linha, depois tu vai passar aqui, ó, e vai fazendo o processo. E tu faz a operação em torno da vizinhança. Quem são os vizinhos desse pixel aqui, ó? São todos os outros que estão aqui no kernel, que estão no kernel. Nós temos os da diagonal, temos os de cima e temos os de baixo, certo? Em especial, o filtro da média, que é o que nós vamos falar na aula de hoje. Em torno da vizinhança, eu vou pegar, quando a minha máscara, em relação ao pixel central, eu vou tirar a média desses 9 pixels aqui, ó. E vou substituir o valor dele no pixel central. Então, o pixel central vai ser sempre o ponto de interesse. Professor, mas por que a média? Por que o filtro da média? Porque quando propuseram o filtro da média, o propuseram dessa forma. Mas poderia ser outra coisa? Poderia tirar a moda? Poderia, seria o filtro da moda. Eu poderia tirar a média, multiplicar por 14, dividir por 67? Pode, é o filtro proposto por você. Há vários estudos que é a proposição de filtros, que residem só em você propor kernos, não entendendo, de operações para realizar naqueles kernos. Desde que elas tenham justificativa plausível e sejam embasadas com resultados, não tem problemas, né? Na verdade, o grande, essa grande área, uma grande área de deep learning, chamada redes convolucionais, que são as CNNs, que o grande objetivo, os principais das CNNs, é você descobrir automaticamente quais são as operações que se fazem aqui no kernel, né? E a maneira que é descoberto isso é da maneira recursiva, é de uma maneira que se chama que é otimizada não linearmente, né? Então, o grande chão das CNNs é... As CNNs, na verdade, realizam filtragens consecutivas na imagem com kernos adaptativos. Esses kernos adaptativos são aprendidos conforme as imagens vão sendo... Conforme as amostras vão sendo expostas para as redes convolucionais, né? Mas é a mesma coisa, é filtragem. Então, a partir da ideia da convolução, certo? Como é que nós fazemos isso, ó? Eu vou repassar esse código aqui para vocês, ó. Deixa eu... Eu copiei essa parte desse código aqui para dentro desse code, aqui como de praxe, ó. Filtro da média 01, né? Deixa eu rolar esse código aqui para vocês verem. Olha o que o filtro da média faz aqui, ó. Filtro da... A imagem original, a imagem que dá nem não. Filtro da média com a aplicação uma vez, né? Então, passei o filtro da média uma vez. Poderia passar ele mil vezes pela minha imagem, certo? Olha só. Percebam que a imagem... Vocês estão percebendo que ela deu uma borrada? Aqui ela está mais nítida e aqui ela está mais borrada, né? Por quê? Porque a média, ela tende a atenuar altas frequências. O que seriam altas frequências? Imagina que você está olhando... Você vai olhar aqui, ó. Uma linha apenas de pixel, ó. Você está caminhando aqui da esquerda para a direita. Você percebe que aqui, ó. Quando você vem caminhando aqui, você está aqui no fundo da imagem. Quando você chega no chapéu da lina, você tem uma mudança brusca de testar de pixel. Por exemplo, a gente está vendo aqui, ó. Cinza, 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 cinza. Chegou bem aqui, ó. Branco. Pufo. A gente está vendo aqui provavelmente, ó. Com 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Eu tinha aqui, ó. 2 com 5. Estou exagerando. Mas, essa mudança brusca de pixel é chamada de alta frequência. E a média, ela tende a borrar isso, né? E quanto mais vezes você faz, você passa esse pixel, mais a imagem ela é borrada, né? E quanto maior o tamanho do kernel... Se eu pegar um kernel, ó. Se eu pegar um kernel, o que que fosse aqui, ó. Um quarto da minha imagem, ó. Eu ia agrupar o central dele por um quarto da minha imagem. Então, quanto maior o kernel, mais vezes eu utilizo, maiores são as regiões que são borradas, né? E o tamanho do kernel está relacionado aos objetos de interesse que você tem na sua imagem. Então, você não pode ter kernos que sejam muito maiores que o seu objeto de interesse. Vamos supor que aqui na sua imagem, esse filtro da média, os filtros de espaço abaixo, assim como, por exemplo, o gaussiano, que também é usado para borrar, eles são utilizados principalmente para remover ruídos na imagem, né? Você já viu aquele ruído salpimento? Caso a imagem dela saiu com um granuladozinho, pronto. Aquilo ali tem a ver com... Tem a ver com o obturador da... Se eu não me engano, eu não entendo bem dessa parte de câmera, mas lendo sobre isso, se eu não me engano, tem a ver com o fato de o obturador não conseguir capturar todas as cores da mesma forma. Principalmente, ocorre em regiões de baixa luminosidade, certo? Então, aparece aquele granuladozinho na imagem, o filtro da média é uma forma de tu remover isso. Só que ele remove isso globalmente, ele acaba borrando a imagem como um todo, né? Mas vamos supor que aqui nessa imagem, tu quisesse identificar onde é que estão os olhos da Lena, aqui, ó, os olhos dela. Tu não pode passar um filtro da média e máscara, por exemplo, 25 por 25, o que seriam muito maiores do que essa região aqui dos olhos da Lena, entendeu? Então, você tem que ter esse cuidado aqui, ó, de utilizar o filtro da média aqui, ó. Você não poderia passar uma região muito maior do que esse, né? Então, essa escolha também do que não está relacionada a isso, né?